O cara que mais come é patricinha de BH, porra Ele é inovim, porra Do jeito que você gosta, sua filha da puta Apresento pra você, DJ Léo LG, porra DJ DG, eu te amo Eu te amo Vai sucando, vai sucando Eu te amo Vai sucando, vai sucando Vai sucando, soca na minha bucica Vai sucando, vai sucando Vai sucando na bucica Soca na minha bucica Soca na minha bucida Soca na minha bucida Só que na minha buscada 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 Eu sei que a chota dela pisca Quando vê a bloca e rajada Com o pentão de 30 Ela fica toqueada Ela quer correr o risco E se envolver com os de raça Bebe, puxa e transa E não quer saber de nada Então desce com a xerequinha Léo Ligia Então desce com a xerequinha Léo Ligia Então desce com a xerequinha Léo Ligia Então desce com a xerequinha Vai-se o donna Vai-se o donna Soca na minha buscada Soca na minha buscada Soca na minha buscada Vai-se o donna Então desce com a Xerequim Se igual a Dietana Então desce com a Xerequim Léo Ligietana Então desce com a Xerequim Se igual a Dietana Então desce com a Xerequim Léo Ligietana Então desce com a Xerequim Lê Ligietana Que poder que você gosta Sua filha da puta Apresento pra você DJ Léo LG DJ DG Eu te amo Eu te amo